Música Vergonha alheia Fórum em Londres com ministros do STF Atrai protesto bolsonarista contra Moraes Realmente o nível de autocensura dessa gente Está abaixo do nível do mar O evento também recebe Tony Blair e tem segurança reforçada Grupo leva alto-falante e caixa de som para discursar contra autoridades brasileiras Um grupo de cerca de 25 apoiadores de Bolsonaro esteve nesta sexta em frente ao Península Hotel em Londres Para protestar contra a presença de autoridades brasileiras em um evento que ocorre na capital inglesa Meia dúzia de pessoas, talvez no máximo 10 pessoas Fizeram essa palhaçada no centro da capital do Reino Unido Antes de prosseguir eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania Que se inscreva no canal Curte e compartilhe os nossos vídeos Acione o sininho das notificações Que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho O principal alvo deles é o Alexandre de Moraes Com bandeiras do Brasil, alto-falante e caixa de som Eles fizeram discursos contra o Moraes E submeteram o Brasil a essa vergonha alheia E também papagaiando o Elon Musk Defendendo o bilionário Realmente é um show de viralatismo E o povo londrino realmente ficou perplexo com o nível da palhaçada Fica a minha pergunta sobre o que eles estão fazendo aqui É muito suspeita essa viagem agora Portas fechadas O que eles estão fazendo aqui num hotel cinco estrelas A gente nunca vai saber o que foi discutido ali dentro Afirmou Alexandre Kunz Que estava à frente do protesto E diz morar há mais dez anos na Inglaterra Ele também bradou no alto-falante Que o Brasil precisa de homens com mais testosterona Para encarar morais Com a participação de três ministros Do governo Lula Dez autoridades do poder judiciário E integrantes do legislativo O ex-presidente Michel Temer, etc Essa palhaçada ocorreu no centro de Londres Senhoras e senhores Eu agradeço a atenção E deixo meu abraço para todo mundo E aí E aí E aí